E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, neste vídeo eu quero falar sobre duas figuras do mundo dos gays. O colecionador e o rei do Mega Drive. É que eu vi uns caras zoando sobre o rei do Mega Drive, porque eu estava reparando que no face do O Colecionador, tinha uma galera zoando lá, porque alguém se intitulou rei do Mega Drive e tal. E como assim? Como que o cara pode ser o rei do Mega Drive, sendo que O Colecionador, que coleciona tudo, quanta coisa é do Mega Drive. E vendo esses comentários e os vídeos que rolou, então eu pensei assim, não, eu tenho que dar minha opinião sobre esse ponto de vista de quem é rei ou deixa de ser rei do Mega Drive. O colecionador é um cara muito figuraça, sabe? A gente se fala de vez em quando pelo Facebook, sabe? Eu já acompanho há um tempo o canal dele, o trabalho dele como colecionador de itens do Mega Drive. O rei do Mega Drive também é um figuraça, que também já é meu amigo há tempos já também, no Facebook, também no YouTube, a gente se fala muito. É um cara assim que admiro, porque é também colecionador de games, gosta muito de Mega Drive, e ele tem uma história, né? Ele tem uma história com esse lance de Mega Drive, na qual ele se intitulou como rei do Mega Drive, o que para mim não é nada demais. O colecionador é um cara foda, porque o cara coleciona tudo quanto é itens do Mega Drive, ele coleciona de tudo, tudo quanto é coisa que faz pro Mega Drive, o cara corre atrás e adquire tudo limpa a coleção dele. Outro dia eu conversando com ele, ele falou pra mim que o acervo que ele tem de itens no Mega Drive, ainda não é, digamos, 10% ou um pouco a mais, existe muita coisa relacionada ao Mega Drive, então ele é foda nesse lance de colecionar itens do Mega Drive. Mas isso não quer dizer que ele é ou deixa de ser rei do Mega Drive, ele simplesmente se denominou como colecionador, escolheu um nome pro canal dele, na qual se chama U Colecionador, com U mesmo, U Colecionador. O nome é artístico, beleza. Já o rei do Mega Drive, ele tem uma história com esse lance de Mega Drive, quando ele fez o canal dele, bom, ele escolheu colocar dessa forma, rei do Mega Drive. Tem os motivos dele, tá? Se intitular como rei do Mega Drive. Eu também posso dizer que sou rei do Mega Drive? Posso. Por que não? De todos os consoles de videogames que eu coleciono, eu fiz muitos recordes, eu zerei muitos jogos de Nintendinho, Nintendo, Mega Drive, Playstation, Dreamcast, Master System, Game Gear, Game Boy, entre outros consoles que faz parte da minha coleção. Tem uma série de jogos que eu já zerei, que eu já fiz recordes e tal, me deu o trabalho de tirar muito tempo da minha vida jogando essas coisas e zerando, botando recordes. Mas o console na qual eu mais joguei e mais fiz recordes e zerei jogos foi no Mega Drive. Então eu também posso dizer que eu sou rei do Mega Drive. Mas a questão é, é que eu não decidi colocar isso como o nome do meu canal. Mas eu também posso me considerar rei do Mega Drive. O colecionador pode se considerar, digamos um deus do Mega Drive, porque até onde eu sei, ele é o único no Brasil com um acervo de coleção de itens do Mega Drive. Até onde eu tenho conhecimento. Então o colecionador pode ser rei do Mega Drive por ter um acervo de itens do Mega Drive? Pode. O rei do Mega Drive, do canal Rei do Mega Drive, ele pode ser rei do Mega Drive por ele ter uma história com o Mega Drive? Pode. Eu posso ser o rei do Mega Drive também? Posso, porque eu zerei muitos jogos de Mega Drive. Eu fiz muitos recordes em jogos de Mega Drive. Muitos, muitos, muitos mesmo. Porque é o console que eu mais joguei na minha vida. Aí eu reparei que tinha uma galera zoando com o cara, porque o cara não tem um acervo de itens do Mega Drive. Sei lá, fez comparativo dele com o colecionador, do canal U Colecionador, que coleciona itens do Mega Drive. Foi um comparativo que ficou meio zoado. Mas eu particularmente quero deixar claro que para mim são dois figuraças, porque são duas pessoas que eu admiro por ser colecionador de videogame ou que sejam itens de algum videogame específico. No caso, o colecionador, ele coleciona videogame. Eu sei que ele coleciona, mas o foco dele é itens do Mega Drive, porque ele é muito fã de Mega Drive. Assim como eu também sou. Só que eu sou um colecionador que eu coleciono videogames, consoles em geral. mas para quem já me conhece um pouco, sabe que eu sou muito fã mesmo da SEGA, ou seja, de itens da SEGA, seja Mega Drive, Master System, SEGA Saturno, Game Gear e por aí vai. Eu gosto mesmo de itens da SEGA. Sou fã da SEGA. Então, assim, quem me conhece sabe que o console que eu realmente mais gosto, que se eu tiver que escolher entre um e outro, é o Mega Drive. Então, eu sou rei do Mega Drive também. Não, brincadeira. Tô zoando. Tô de brincadeira. Mas aí, para não ter briga, o que a gente podia fazer? O colecionador fica como Deus do Mega Drive, o rei do Mega Drive continua, fica como realmente rei do Mega Drive, e eu fico como mestre do Mega Drive. Pronto, tá bom. Brincadeira, galera. Tô zoando. Só quero deixar claro que, para mim, foi uma zoação besta, foi um comparativo besta, porque cada um tem seus motivos para se intitular do Mega Drive. Mas não quer dizer que vai ser o nome do canal, não quer dizer que é o nome do canal. Então, é isso, galera. Eu só queria dar a minha opinião, com base na zoação que eu vi aí, em alguns comentários do Face, do U Colecionador. Eu quero deixar um abraço para o U Colecionador, um abração para o rei do Mega Drive. E é isso aí. O importante é curtir o que gosta, expressar aquilo que gosta. Beleza? Abraço para vocês dois, meus camaradas. Galerinha, não deixe de fazer sua inscrição, deixar seu like e clicar no sininho para receber as notificações. Beleza? Mais para frente, eu vou fazer alguns vídeos, alguns tutoriais, algumas dicas sobre os consoles, sobre manutenção preventiva de outros consoles, a forma adequada de você guardar, de você cuidar, para você ter sempre o seu console arrumadinho, bacaninha, sempre funcionando direitinho. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e clique no sininho e dá essa forcinha para nós ir para o canal crescer. Um forte abraço a todos vocês e até mais. Tchau!